A maioria dos cães contrai parasitas intestinais em algum momento de suas vidas. Alguns dos vermes mais comuns vistos em cães são lombrigas, tênias, ansilostomídeos e tricurídeos. Em cães adultos, as infestações de parasitas podem causar sintomas digestivos leves a moderados, como vômitos, diarreia e gases. No entanto, infestações pesadas, especialmente em filhotes jovens, podem levar a problemas graves. No vídeo de hoje vou falar do Top Dog. E se você gosta dos nossos vídeos, se gosta do nosso canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Top Dog é um vermífago palatável, indicado para o controle de parasitas internos, com atuação em vermes redondos e vermes chatos. Top Dog também é indicado para o tratamento da Giardise e o seu uso é exclusivo para cães. Modo de uso e dosagens. Top Dog é um comprimido palatável para cada 10 quilos de peso corporal. Top Dog é um comprimido palatável para cada 30 quilos de peso corporal. Intervalo entre vermifugações. O intervalo adequado entre vermifugações varia de acordo com a idade do animal, grau de infestação, exposição a reinfestações, contato com agentes transmissores como pulgas e necessidades estratégicas de vermifugação, variando de cada animal, idade ou situação do animal. Frequência de vermifugações. Filhotes. Vermifugar com 15 dias e repetir aos 30 dias de idade. A partir de 30 dias, vermifugar mensalmente até o filhote completar 6 meses de idade. Machos e fêmeas adultos. Vermifugar a cada 3 a 5 meses de acordo com a recomendação do médico veterinário e é aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação. Para o tratamento da giardíase, realizar uma vermifugação diária durante 3 dias consecutivos. Para o maior sucesso das vermifugações, recomenda-se algumas medidas de higiene, como oferecer ao animal alimentos frescos e limpos e água clorada ou filtrada. Manter o ambiente limpo, recolhendo as fezes e utilizando desinfetante, como amônia quaternária, medida imprescindível para o sucesso do tratamento da giardíase, que encontra na contaminação ambiental sua forma de reinfeistação. Recomenda-se tratar todos os cães da casa ao mesmo tempo. Precauções. Não guardar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Produto de uso veterinário. Não administrar em humanos. Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Interações medicamentosas. A administração de top-dog concomitante a outros produtos terapêuticos não foi avaliada quanto a possíveis interações medicamentosas. Devido a um similar mecanismo de ação e toxicidade, não é recomendado o uso de pirantel concomitantemente ao uso de morantel ou levamizole. Piperazina e pirantel têm mecanismos de ação antagonistas. Não utilizá-los juntos. Contra indicações e limitações de uso. Não utilizar em filhotes com menos de duas semanas de idade. Não tratar animais extremamente debilitados. A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhas ou lactantes. Efeitos colaterais. Não são esperadas reações adversas com o uso do produto quando administrado conforme as indicações previstas em bula. Entretanto, reações de sensibilidade individual podem eventualmente ocorrer. A intoxicação causada pela ivermectina a determinados indivíduos das raças coli, pastores australianos, Old English sheepdogs, pastores de Shetland e outras raças desses cruzamentos, é passível de ocorrer apenas com doses de 0,1 a 0,2 mg por kg de peso, o que corresponde a aproximadamente 15 vezes a dose terapêutica de Top Dog, assegurando assim o uso do produto nestas raças. Reações adversas. Podem ocorrer reações alérgicas em animais hipersensíveis a alguns dos componentes da fórmula. Dados de toxicidade dos componentes de Top Dog indicam uma ampla margem de segurança para o produto. Doses acima de 4 a 5 vezes a dose recomendada. Porém, podem causar reações gastrointestinais em animais sensíveis. Em caso de reação, procure imediatamente um médico veterinário. Vermes e parasitas em cães podem levar a doenças graves. O controle regular de vermes faz parte dos cuidados com o seu cachorro. A desparasitação em intervalos regulares é a melhor maneira de manter o seu cão saudável, livre de vermes. Bom, espero muito ter ajudado de alguma forma. Peço que inscreva-se no canal BulaPet, se não for inscrito, e dê o seu gostei. Um forte abraço, até o próximo vídeo!